Então vamos lá, as configurações básicas do pager. O pager tem aqui na parte de cima dois contatos para energia e também na parte inferior três contatos para energia, para recarregar eles em coluna. Tem o mostrador. Aqui atrás você tem o botão de liga e desliga. Você tem a função set, que é para sincronizar os pagers junto ao transmissor. E você tem a função mode, que ela vai te dar as três opções. No caso de só acender a luz, de acender a luz e vibrar, ou acender a luz, vibrar e o bip. Certo? Além disso, tem também um conector individual para recarregar individualmente cada pager. A gente não utiliza muito dele, porque normalmente a gente recarrega em coluna de até dez. Sempre lembrando que na base, nessa base aqui para recarregar os pagers em colunas, no máximo são dez pagers por base para estar recarregando em grupo. Então vamos lá pessoal, vamos ver como que a gente faz a configuração dos tipos de alerta nele. Para vocês terem uma ideia inicial, esse pager é o número 444. Então vamos chamar ele aqui. Ele está com a iluminação, a vibração e o bip. Certo? Eu posso cancelar a solicitação, tanto através aqui do transmissor, como também o cliente pode cancelar, né, para parar o barulho, a vibração e ir de encontro à atendente, através do pager aqui no botão desligar. Ok? Então, como que eu utilizo, né, para fazer a alteração? Eu uso um palito de dente, né, que para mim fica fácil. Então, aqui atrás, na função molde, né, aqui tem um buraquinho aqui, eu vou selecionar esse número 444, né, dele. E aqui no molde eu vou selecionando o que eu quero. Então, ó, ele só está tocando e acendendo o LED. Agora ele só está vibrando e acendendo o LED. Aqui ele está vibrando, acendendo o LED e o bip. Certo? Então, essas são as alternativas. Eu sugiro estar utilizando só a função de vibração e LED, porque o bip incomoda, né, em um local com muita gente e o que normalmente o pessoal, né, os nossos clientes costumam mais utilizar essa função somente da vibração e o LED. Então, vamos lá novamente. Vamos tirar o bip na função molde. Então, está aí, ó. Só vibrando e acendendo o LED. E eu posso cancelar através do transmissor. Certo? Novamente. Só vibrando e acendendo o LED. Como padrão, pessoal, eu já vou estar enviando todos os pagers dessa maneira. Até para facilitar, se caso você não queira estar realizando essa configuração, né. Então, a gente já vai mandar configurado dessa maneira, com o LED e a vibração. Ok? A segunda etapa, pessoal, é renomear e sincronizar esse pager. Eu quero renomear ele para o número 4. Então, como que a gente faz isso? A gente vem aqui na função 7 por 5 segundos. Depois a gente vem no transmissor, digita o número 4, que é o que a gente quer, e Enter. Vocês veem que no visor do pager, ele já recebeu a nova nomeação dele. E para testar, como já está o número 4 aqui no transmissor, a gente só vai apertar o Enter. Então, está aí. Ele já está vibrando e acendendo o LED, como a gente já tinha deixado configurado anteriormente. Ok? Algumas informações, eu acho que interessantes sobre o transmissor, né. Eu coloquei aqui o número 4 aqui embaixo, né. E ele tem algumas teclas que também dão algumas informações bacanas. Que é o que? Por exemplo, eu vou chamar nessa mesma ordem. 4, 5, 6 e 7. 4, 5, 6 e 7. Legal. Se eu quiser saber, no caso, qual foi a ordem, é claro que eu coloquei em uma ordem só para a gente conferir, tá. Mas, ah, você chamou, não me chamou. Então, você vindo aqui nessas setas para cima e para baixo, no caso, para cima, qual foi o último número que eu chamei antes do 7? O 6, depois o 5 e depois o 4, tá. Então, tanto que depois eu coloco aqui para cima, ele dá a função 0, que não teve nenhum. E retornando, está aqui a ordem. 4, 5, 6 e 7. Certo? Legal. Outra coisa interessante, essa setinha aqui para o lado. Vamos supor, se eu quiser chamar o número 2, 2, 2, mas eu erro aqui. Eu coloco 2, 2, 3. E aí, para eu não digitar tudo de novo para ser prático, eu aperto aqui. Então, 2, 2, 3. E mais uma tecla também que é prático, né. Às vezes, você vai chamar, por exemplo, o 2, 2, 2. E você acaba errando no dígito. Coloca 2, 2, 3. É claro que se eu chamar aqui, ele não vai chamar ninguém, porque a gente não renomeou ninguém assim. Então, ah, eu coloquei 2, 2, 3. Para eu apagar, eu aperto aqui para a seta, coloco 2, 2, 2. Enter. Ele vai chamar lá o 2, 2, 2. Certo? Cancelar. A mesma coisa lá, o 1, 1, 1. 1, 1, 1. Está configurado. Ok. Então, basicamente é isso. Não tem muito, né. Até por isso também que o sistema é bem simples de utilizar. E ele é bem objetivo. Está legal? Então, é isso, pessoal. É bem simples, né. Bem fácil de usar. Bem objetivo, né. E ele cumpre com o que a gente necessita, né. Então, é a base, né. Os pages. E o transmissor. Todos eles já vêm com o carregador, né. No caso, um carregador para o transmissor. E um carregador para a base, né. Como eu comentei, a gente já vai estar enviando os pages já configurados, né. Renumerados. Da maneira que está aqui. Se você comprou 10 pages, a gente já vai mandar de 1 a 10, se 20, de 1 a 20, de 30 e assim por diante, né. E todos eles a gente já vai estar fazendo a configuração para vibrar e acender a iluminação, né. Que também já facilita, é o que todo mundo já utiliza e ganha-se tempo, né. Já está tudo sincronizado, tudo configurado. Praticamente é só utilizar. Certo? Então, ó. Nesse caso a gente já fez todas as configurações. A gente só vai testar e finalizar o vídeo. Então, tá lá. Número 1. Número 2. Número 2. Ok? Então é isso. Eu agradeço a todos. A gente fica à disposição. Vai ter aí o nosso contato. E qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Um abraço e obrigado.